Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o meu curso gratuito, preparatório para certificação LPI, o único curso gratuito da internet que ainda oferece um certificado, e você acompanha as aulas, tem apostila, tem simulados, e também vou falar sobre um curso ao vivo que vai acontecer comigo, que começa no dia 3 do 8, não deixa de se preparar para vir assistir e fazer esse curso comigo, com aula ao vivo. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre a prova 101.500 da certificação LPI. Os meus contatos é o Skype, que é o prof. Juliano Ramos, o meu e-mail prof.julianoramos.com e o meu site, que é o prof.julianoramos.com.br. Muita informação de Linux está lá no site, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, primeiro a minha experiência com o Linux. Eu sou certificado LPI desde 2002, sou nível 2 da certificação. Eu tenho certificação SUSI, CLA, tenho certificação Red Hat, sou certificado Cisco, inclusive sou professor na meta ACAD da Cisco, tenho certificação ETL, entre outras certificações. Eu sou autor de dezenas de e-books de Linux, inclusive alguns como referência em universidades, como a USP. Sou usuário de Linux desde 2000, consultor desde 2004, onde eu obtive a minha primeira certificação pela Conectiva Linux. Eu tenho um livro que é o Guia Prático do Servidor Linux, é um livro extremamente procurado na Amazon pela editora Casa do Código, então vou deixar aqui na descrição também a referência para esse livro. Sobre a certificação LPI. A LPI, Linux Professional Institute, é uma organização sem fins lucrativos, sediada na Califórnia, Estados Unidos, constituída ali em 1999. Essa organização certifica o profissional que tem conhecimento em Linux. Então você já atua com Linux, você trabalha aí na sua empresa com Linux, e você precisa provar, certificar de alguma maneira que você tem um conhecimento sólido. Então, para isso, você tem a certificação LPI. A certificação tem alguns níveis. Ela começa com o Linux Essentials, tem a LPI 1, que é a Linux Administrator, a LPI 2, que é a Linux Engineer, e a LPI 3 na área de segurança, ou na área de conteúdo misto, ou na área de virtualização. Você pode escolher uma dessas três áreas da LPI 3 para atuar. A Linux Essentials, eu vou ser bem sincero para vocês, ela não é pré-requisito para tirar já a Linux Administrator. E sendo assim, eu não recomendo que vocês invistam na Linux Essentials. Eu recomendo que vocês já vão direto para a LPI 101. A LPI 1, que são duas provas, 101 e 102. Por que eu não recomendo a Linux Essentials? Primeiro que ela não é pré-requisito para você fazer a LPI 1. A LPI 2, por exemplo, ela tem como pré-requisito a LPI 1. Você tem que fazer a LPI 1 para fazer a LPI 2. Já a Linux Essentials, ela não é indiferente. Se eu tiver ela ou não, eu já posso ir lá e fazer a LPI 1. E no mercado de trabalho, se você fizer qualquer pesquisa na internet sobre vagas para profissionais Linux, a certificação exigida é sempre a certificação LPI 1, Linux Administrator, para você administrar os computadores Linux. A Essentials, ela é mais básica. Ela tem um foco até de Workstation, máquinas para desktop. Então, já a Administrators já tem um foco maior em servidor, em mundo corporativo. Então, eu não recomendo a Essentials. Até porque o preço do dólar está alto, você vai gastar um preço alto para fazer a Essentials, sendo que a LPI já é um nível superior à Essentials. Então, é melhor já fazer a LPI direto, a LPI 1. Bom, a neutralidade da distribuição. A principal vantagem da certificação LPI, sobre outras certificações, é que ela tem a neutralidade de distribuição. Então, por exemplo, a certificação SUSI é sobre o SUSI, a certificação Red Hat é sobre o Red Hat. Já a LPI, não. Você pode estudar em qualquer distribuição, e não tem problema algum, e você vai lá e consegue fazer a prova de certificação. Você pode estudar no OpenSUSE, você pode estudar no Debian, você pode estudar no Fedora, e consegue fazer sem problema a prova de certificação. Quais os diferenciais da LPI? A LPI é formulada por uma comunidade de profissionais Linux, ela é uma prova desafiadora, ela necessita que você realmente tenha conhecimento sobre aquele assunto, você tem a liberdade para realizar o exame em qualquer centro de aplicação da prova, você não fica restrito a uma determinada escola. olha, eu estudei nessa escola, eu preciso fazer a prova aqui. Não, você vai fazer em qualquer centro que seja autorizado da certificação LPI. Neutralidade quanto à distribuição, aquilo que eu comentei, você pode estudar em qualquer distribuição de Linux, independentemente do centro de treinamento, ela é apoiada e patrocinada por um grande número de empresas, por isso ela tem um grande valor de mercado, e uma comunidade orgulhosa de Linux. Você vai se orgulhar em ter essa certificação. O escopo geral da prova 101, você precisa conhecer e irá conhecer, arquitetura do sistema Linux, instalação e manutenção do sistema, comandos GNU e UNIX, devices, Linux File System, hierarquia padrão do File System, você vai obter todo esse conhecimento estudando para a certificação. Uma coisa interessante, muita gente às vezes atua com Linux há anos, vamos colocar aí 5, 10 anos, mas que nunca estudou para tirar uma certificação. E se você conversar com alguém que tem certificação, que mesmo que tenha ali um ano ou menos de Linux, você vai ver uma diferença na base técnica, de boas práticas, muito grande, porque a certificação ela exige que você se tornarei um profissional que adere a boas práticas, a práticas já estudadas, a práticas já consolidadas no mercado de trabalho, e você vai ter um grande diferencial. Por isso que as empresas, sempre, grandes empresas, médias empresas que estão antenadas aí no mercado, sempre exigem um profissional certificado, porque esse profissional tem esse grande diferencial. Informações complementares. O aluno, ele precisa passar nas duas provas para ser um certificado LPI Linux Administrator. Ele precisa passar na prova 101 e 102. Para fazer as provas de nível 102, que é a LPI 2, a prova 201 e 202, você precisa, você precisa primeiro ser certificado nível 1. Então, fez a prova 101 e 102, passou nas duas, aí você vai poder fazer as provas de nível 2, que é a 201 e 202. A prova Linux Essential e a de nível 3 são independentes entre si, e cada prova dá direito a um certificado. Isso quer dizer o quê? A Linux Essential, ela não tem pré-requisito, então, você pode ir lá, fazer a prova, e tirar o seu certificado. A nível 3, eu tenho como pré-requisito a nível 2, mas aí eu vou lá e escolho para qual área que eu quero atuar. Beleza? É uma prova só. Informações gerais sobre as provas. As provas, elas são realizadas no centro de teste PersonVool, então, você vai escolher um centro próximo de você, e ir lá e fazer a prova. Independente da escola, se você estudou lá ou não, esse centro, se a escola for uma autorizada, PersonVool, uma autorizada da LPI, você vai lá e vai fazer a prova, você pode até comprar o voucher pela internet da prova, e ir lá, sentar e fazer a prova tranquilamente. Você agenda o seu melhor dia e horário para ir fazer a prova, a prova já está em português, cada prova tem 60 questões, a prova é múltipla escolha, tem um tempo de 90 minutos, e você tem que fazer uma recertificação a cada 5 anos. Aí tem a questão de organização de estudos. Fazendo os cursos comigo, inclusive o curso gratuito que você pode fazer, ou esse curso que eu vou te passar que está fantástico, que você vai fazer um curso ao vivo comigo, interagindo comigo, trocando o seu desktop, eu vou ver o que você está fazendo, você vai ver o que eu estou fazendo, então, você vai aprender muito, mas muito, nesse treinamento, porque a gente vai englobar um cenário bem grande. Você vai aprender comandos GNU e UNIX, linha de comando do Linux, você vai dominar ali a linha de comandos do Linux, vai aprender arquivos de texto, quando eu falo arquivos de texto, não vai brincar com o editor de texto, não, não vai abrir lá um Word, nem nada disso. Arquivos de texto, a gente vai mexer com textos dentro da linha de comando do Linux, editar textos, formatar textos, configurar esses textos, que são arquivos de texto puro, a maioria dos arquivos de configuração do Linux, são arquivos de texto puro, então, você vai ter que aprender a trabalhar com esse tipo de arquivo. Gerenciamento de arquivos, gerenciamento de entrada e saída, gerenciamento de processos, edição de texto com o editor VI, arquitetura de sistema, você vai conhecer a base da arquitetura do sistema, como funciona o boot do sistema, particionamento de disco, configuração de bootloader, bibliotecas, gerenciamento de pacotes Debian e gerenciamento de pacotes Red Hat, RPM, criação e partição de sistema de arquivos, manter a integridade de arquivos, controle de montagem de partições, gerenciamento de cotas, gerenciamento de permissões e propriedades de arquivo, criar e alterar links e localização de arquivos. Tem muito conteúdo, mas muito conteúdo. Então, o interessante é que mesmo que você, ah, eu quero fazer o treinamento, eu quero aprender mais, só que nesse momento eu não quero fazer a prova, por algum motivo, você não quer fazer a prova da certificação LPI, seja porque o custo do dólar hoje está alto, você quer investir depois, não tem problema, você estudando comigo, você vai obter um certificado preparatório no final do curso, vai fazer simulado, você vai estar apto, mas o conhecimento que você vai absorver, eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu trabalho, se você já trabalha com Linux, ou se você não trabalha com Linux, vai abrir uma porta de mercado para você, porque durante o curso eu vou trazer também a minha experiência profissional e vou trazer os caminhos das pedras para você terminar o curso já procurando um trabalho, já começando aí um estágio ou algo na área, porque eu vou dar o caminho das pedras, vou mostrar por onde a gente pode começar a procurar uma colif... um... procurar um trabalho com essa qualificação profissional que você vai obter fazendo o treinamento. Se você deseja fazer o treinamento de forma gratuita, as aulas elas são publicadas aqui no canal do YouTube de segunda e quarta-feira a partir das nove da manhã, só que vai levar um longo tempo, porque são aulas... são aulas curtas e que elas vão chegando para você de segunda e quarta-feira, então você tem que ir aguardando e o curso vai levar um longo tempo. Mas se você quer já ter esse conteúdo, já anseia aprender e também, quais as vantagens? Você vai ter aula ao vivo comigo, quase uma aula presencial porque eu vou estar compartilhando a minha tela, você vai estar vendo o que eu estou fazendo, minha webcam, a minha tela e eu também vou ver a sua tela. Então, passei um comando, olha, faz esse comando aqui, aí eu já posso pedir para olhar a sua tela, deixa eu ver como você está fazendo esse comando, vou olhar enquanto você faz um exercício e já consigo avaliar ali, olha, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. então é praticamente uma aula presencial, é fantástico, é uma videoconferência bacana demais, você vai ter uma postila atualizada, que é um livro, na verdade, que tem mais de 170 páginas, é uma postila que aborda todo o conceito da LPI e também você vai ter um fórum de dúvidas e fora a aula, você vai ter o suporte comigo via Skype e Telegram, então é muito, mas muito conteúdo, beleza? Então, eu vou deixar aqui na descrição para você clicar, para você obter mais informação sobre esse curso ao vivo comigo, que as vagas são limitadas, então você tem que fazer já, porque eu vou deixar poucos alunos para a gente absorver mais conteúdo, então eu estou limitando as vagas, clica aí e vem fazer o curso comigo, vamos que vamos!